Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Governo submete à apreciação desta Assembleia de uma proposta de lei da maior relevância para o crescimento, a competitividade e o emprego em Portugal. De facto, o diploma hora em preço altera substancial e qualitativamente as relações de trabalho no nosso país, aproximando o nosso regime laboral do existente nos demais Estados-membros da União Europeia. Tal circunstância é concomitante com a de Portugal atravessar, presentemente, uma grave crise financeira, económica e social, fruto de um endividamento galopante como resultado de uma governação irresponsável que conduziu a um inevitável pedido de resgate financeiro internacional. Que não haja qualquer dúvida, sem esta assistência financeira e os consequentes compromissos assumidos, Portugal estaria hoje com gravíssimos problemas e em muito pior situação económica e social. O Morano de Entendimento, assinado entre Portugal e a Troika, constitui, assim, um compromisso internacional incontornável e cujo cumprimento é suportado por uma vastíssima maioria neste Parlamento, apesar das hesitações constantes do maior partido da oposição e das permanentes piruetas retóricas da sua liderança acerca deste mesmo compromisso. Convirá a ter sempre presente que foi o Governo do PS que solicitou, negociou e assinou o resgate, por mais que abunde a amnésia nas suas hostes ou que, intencionalmente, tente negá-lo. Esta revisão do Código de Trabalho resulta também deste memorando, assumindo assim um caráter contratual por parte de Portugal. Todavia, seria muito redutor afirmar que as alterações propostas resultam apenas do Morano de Entendimento. Elas resultam também e sobretudo da macro-negociação ao nível da concertação social, na qual, e de forma livre, Governo, empregadores e sindicatos, tendo em consideração os seus interesses grupais, mas acima de tudo o interesse coletivo nacional, morrmente num período particularmente difícil da nossa história, assinaram livremente um compromisso tripartido para o crescimento, a competitividade e o emprego. Recomenda-se assim, aos detratores desta proposta de lei, a leitura atenta do parecer da UGT, União Geral de Trabalhadores, a propósito da mesma, e a visão de conciliação do interesse sindical e nacional de que está imbuída. E ao contrário do que alguns procuram fazer crer, este compromisso não se reduz a meras alterações ao Código de Trabalho, mas possui a visão estratégica de abranger as medidas conducentes ao crescimento económico e à criação de emprego, a médio e longo prazos, incluindo capítulos detalhados ao nível das políticas económicas, políticas ativas de emprego e de formação profissional, constituindo-se num instrumento político fundamental para o crescimento económico e o combate ao desemprego. Estas alterações ao Código de Trabalho visam assim, em última instância, potenciar a capacidade produtiva das nossas empresas. O PSD sempre entendeu que é estratégico para o nosso país mobilizar trabalhadores e empresários para o pleno aproveitamento das oportunidades de investimento e para o aumento da produção de bens e serviços transacionáveis, a principal alavanca de crescimento que o país dispõe neste momento. Esta é uma estratégia clara de crescimento económico, condição sine qua non, para o combate ao desemprego e à precarização contratual que afetam gravemente o nosso país. Senhora Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, perante estas evidências, importa também analisar as alternativas que a oposição aqui nos traz. Da parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o habitual anacronismo das ideias e das práticas utópicas. O déjà-vu dá agite próprio da retórica panfletária com a play dos seus rituais tradicionais dos amanhãs que cantam, sonhando com uma luta de classes recaustada e alimentada pelas quimeras helénicas das praças sintagmas desta vida e a que não falta, obviamente, uma CGTP intersindical devidamente instrumentalizada e recém-derrotada numa liliputiana epífia greve geral que se nos apresenta hoje com a sua já tradicional manifestação à porta deste Parlamento. Consulemo-nos, porém, é que malgrito a tradição ainda é o que era. Pela nossa parte, Partido Social-Democrata, entendemos que representamos a maioria dos trabalhadores deste país e é em nome deles e a nome de Portugal que procuramos reformar. Só assim será possível promover o crescimento, combater o desemprego e a precariedade laboral e resgatar efetivamente o nosso país. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, é ao nível do Partido Socialista que se estranha a falta de definição sobre esta matéria. É que, em boa verdade, o PSD está na primeira linha dos que saúdam esta proposta porque este Partido deveria valorizar a concertação social e o esforço de consenso que o Governo e parceiros fizeram para alcançar um compromisso tripartido que é estratégico e particularmente importante nesta conjuntura. Esta é uma oportunidade dourada do Partido Socialista se afastar de modo indelével da demagogia panfletária e assumir as suas responsabilidades enquanto Partido Responsável, com sentido de Estado e pilar do regime republicano e democrático. Este é, de novo, um dia de separação das águas e em que o Partido Socialista deverá optar entre a cedência fácil aos cantos de sereia e ao imobilismo representado pelas bancadas mais à esquerda deste hemiciclo ou, ao invés, assumir-se como um ator privilegiado da regeneração nacional e contribuir para o caminho do crescimento económico e do emprego, tendo em consideração que este é um tempo de união de esforços. Este é, pois, o tempo de um PS responsável a regressar a Portugal. Abandonando a ilusão fiérica dos chãos Elysées, descer no sentido da responsabilidade até à Praça da Concórdia, reentrando em Portugal pelo esforço de convergência desta Avenida da Liberdade, para que cheguemos, em nome do interesse nacional, à Praça da Liberdade de todos nós, por Portugal. Disse.